A mais A mais autos direto aqui de Franca no Marquinho Automóveis Vou falar agora com a lenda Edgar, grande Edgar Que separou grandes condições para você sair, por exemplo, de Hilux 0km A pronta entrega, né Edgar? É isso mesmo Alex, Hilux 2121SRX, a pronta entrega aqui no Marquinho Automóveis Estrada Freeman 2121 na cor preta, a pronta entrega aqui no Marquinho Automóveis Além disso, vários veículos revisados, periciados, seminovos, revisados, periciados Esperando você Avenida Antônio Barbosa Filho, número 800 Telefone 3723-2337 E só para te lembrar, vai financiar? Claro, financia com o BV, sempre compensa taxas exclusivas para você Condições especiais Claro, o Marquinho Automóveis esperando por você, junto com o BV Vem correndo para cá aproveitar, valeu Edgar! Valeu Alex!